Finalmente o Zender voltou, e mano ele tá insano pois se liga nisso. E hoje veremos a batalha de Zender contra Bell e Quadra. Vou te mostrar tudo o que aconteceu agora. E lembrando que eu vou te detalhar exatamente o que rolou no episódio. Então esse vídeo vai ser dividido em partes, e a parte 2 já foi postada lá no meu canal secundário Cortes do LP. Então quando acabar esse vídeo, corre pra lá. Mas mano esse episódio começa em meio ao fogo, pois nele está o avatar do Zender causando destruição. Onde vemos um Bey eclodido, e em seguida vemos esse Bey lindo, o Excellius do Zender. E mano se liga nesse monstro. É simplesmente o Zender que tá rodeado de Bladers. Onde ele grita pra todos eles virem pra cima dele. Então vemos diversos Bey voando, mas o avatar do Excellius já se prepara pra um ataque devastador. Onde vemos o Excellius mitando, e os Bey sendo eclodidos facilmente. Mano o episódio mal começou e já tamo vendo o como poderoso tá o Zender. Mas depois disso é cortado lá pra casa do Bell, onde vemos novamente aquele treinamento dele em ação. Onde obviamente o Hanzo tá participando também, e vemos a Pri que vai entrar nessa. Ela simplesmente pula pra lá jogando Bell e Hanzo pra longe. E depois fica fazendo isso aqui pra impressionar Geral. Mas simplesmente do nada, a lenda das lendas, Valt Aoi aparece. O que obviamente deixa Geral sem entender nada. Então Valt fala que precisa falar com eles. E ele eleva a alavanca. O que faz Geral voar mais alto, onde eles falam pro Valt que é pro outro lado. E Valt joga a alavanca pro outro lado, e isso faz todos caírem lá de cima com a cara no chão provavelmente. E o Valt se desculpa por ter sido o Valt que conhecemos. Mas depois disso é cortado pro Bell perguntando ao Valt o porquê dele estar ali. E Valt os perguntas quem ali quer enfrentar um Blader super forte. O que deixa Geral confuso. Mas a Pri fala que tá dentro. E Bell fala que ele também, pois já tá na hora dele derrotar alguém muito forte. Depois é cortado pra floresta. Onde vemos Geral fazendo uma caminhadazinha. Onde Hanzo tá falando que seus pés não vão o perdoar por isso. E Pri pergunta se eles terão que subir até o topo dessa colina. Valt fala que sim, e que tão quase lá. Hanzo fala que quem quer que seja esse Blader, ele será o primeiro a ver. Então ele sai correndo. Mas o Bell começa a correr também, falando que ele que será o primeiro. Mas não dura muito, pois os dois não conseguem correr. Mas a Pri corre e passa dos dois. E Valt fala que se é uma corrida que eles querem, é uma corrida que eles terão. Então vemos ele já na escada quase chegando. Onde vemos Bell falando que foi o primeiro e Geral chegando logo atrás. Vemos todos exaustos e o Bell falando que não tá cansado. Porém vemos o avô do Bell falando que eles tão atrasado. E a Hannah falando que já era hora deles chegarem. Bell pergunta como eles chegaram ali. E Hanzo deduz que foi de carro e se pergunta se eles poderiam ter simplesmente evitado essa caminhada. O que obviamente deixa todos pé da vida com o Valt. Mas Valt pergunta se eles não se sentem aquecidos agora. Mas simplesmente do nada eles ouvem um grito de um monstro. O que faz Geral correr pra lá pra saber o que que tá acontecendo. E eles perguntam o que toda essa gente tá fazendo ali. E Valt explica que esse é o Dojo Chacadeira e tudo mais. Onde vemos que Zender tá de frente a frente com o cara na arena. Bell pergunta se ele tá enfrentando aquele cara. Mas a galera o corrige falando que ele tá enfrentando 300 Bladers. É mano, o desafio dos 100 Bladers agora se tornou o desafio dos 300 Bladers. Até o Valt ficou surpreso com isso. E o Bell pergunta o que isso significa. E o cara fala que ele enfrenta 300 oponentes. E Hanzo fala que isso não é possível. Mas Jabel fala que o Príncipe das Trevas gostaria disso. Porém ele se depara com o Zender Super Saiyajin. E se surpreende falando que Zender é gigantesco. E Valt fala que esse é simplesmente o Zender Chacadeira. Mas vemos o oponente do Zender fazendo X e agradecendo pela batalha. E esse cara fala que o próximo é o tricentésimo oponente. E Pri fala que então o cara já tá derrotado. Pois quem derrota 299 derrota 300. Mas é cortado pro Zender. Onde vemos o seu lançador que é gigante. E o Bell falando que nunca viu um equipamento igual àquele. Valt fala pro Bell apenas observar o Zender em ação. Onde já vemos exalando do Zender sua ressonância. E simplesmente o cara tá possuidaço que nem o Free ficava antigamente. Mas aí vemos o oponente do Zender. Onde Zender pergunta se o cara tá pronto. Mas o juiz anuncia. A contagem começa. E ambos os Bladers giram seus Bs. O cara tem a audácia de falar que ele pode ganhar. Porém o Zender manda seu Bey ir pro ataque. Onde com apenas um simples ataque o Bey do cara é eclodido. E o Zender sai vencedor dos desafios dos 300 Bladers. E vemos o Zender cansadão. Que olha pra galera que acabou de chegar. Assustando a todos com seu olhar. Mas ele fala pro Valt que já faz tempo. E vemos eles conversando sobre a vida e tudo mais. E assim como antigamente eles começam a rir do nada. Vemos o Hanzo incrédulo com o Zender. Onde Bell pergunta se o Hanzo conhece. Onde Hanzo fala que Zenders é um dos clubes de Bey mais fortes do Brasil. Sim mano, Brasil. E vemos Hanzo se perguntando o que esse cara tá fazendo no Japão. Valt fala que o Zender é o líder original desse lugar. Zender começa a falar que já ouviu falar sobre todos que estão ali. E que pelo que ele ouviu. Devem ser todos muito fortes. Onde ele pergunta se eles querem treinar um pouco. Bell dá uma de Bell falando que é o Príncipe das Trevas. E que não tem medo dele. Mas Hanzo fala pra Bell chamá-lo de amigo. Pois ele viu o que ele fez com 300 Bladers. Então o Zender fala que vai enfrentar primeiro Bell. Mas a Pri fala que não. Que ela que quer ser a primeira. E os dois começam a discutir sobre quem vai ser o primeiro. Mas o Zender fala que então ele enfrentará os dois de uma só vez. O que deixa Bell e Pri surpresos com isso. Mas já vemos eles na arena frente a frente. Bell fala que ainda não entendeu porque que vai lutar ao lado da Pri. E a Pri fala pro Bell apenas ficar fora do caminho dela. Mas Zender pergunta se eles não são amigos. E fala que não deveriam estar brigando desse jeito. Mas eles gritam falando que não são amigos. E Zender cai na gargalhada sem entender nada. E não cara. O episódio não acabou. Pra assistir a continuação desse episódio. Basta você apertar no card que está aparecendo. Agora. Ou você pode apertar na tela final que irá aparecer no final desse vídeo. Bora bater 10k de inscritos lá. Essa é a meta. Beleza. E cara quer concorrer a ganhar um salve no próximo vídeo. Então basta se inscrever. E depois comentar a palavra Zender. Simples assim. 3 de vocês que comentarem a palavra Zender. Vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo. Comente Zender. E boa sorte. E aí E aí E aí E aí E aí